Hoje eu vou jogar um minigame chamado Não Escolha a Porta Errada dos Omnitrix aqui no Minecraft E aquele que fizer mais pontos vai vencer, então que vença o melhor ou o mais sortudo Então bora lá rapaziada, que hoje a gente vai fazer um minigame bem legal Bom Gabs, você já conhece esse minigame ou não escolha a porta errada Por que você está olhando pra vaca? Eu estou tentando pegar a leite da teta dela Ô editor, corta isso daí cara Mas bom Gabs, a gente vai fazer o Não Escolha a Porta Errada do novo Adam, novo mod do Ben 10 Não sei como vocês falam E vai ser melhor de 3 Quem ganhar 3 é o vencedor, pode ser? É, ela não me deu leite não, toma Enfim, pode ser Você derrotou a vaca! Agora que você foi perceber? Por que você fez isso? Porque ele é leite? Mano, você está de castigo, eu vou ser o primeiro a apertar a cor, vai Ah não! Não, você está de castigo, mano Você está de castigo, eu vou pegar... Ai cara, eu vou pegar o vermelho Você sabe o que eu vou pegar? O preto, se ligar o preto Duvido Ah, barulho, não pegou Você não tem a sorte que eu, cara Eu espero que o vermelho tenha um Omnitrix Ah E um... Nossa, que Omnitrix da hora Cara, eu acho que o meu é o que mais combina comigo, tá ligado? Eu peguei um dos Omnitrix mais da hora Ah, então vamos para a arena, ó Vem aqui, vem aqui, a areninha aqui, Gabs Aê, Gabs, estamos na arena E bom, eu duvido você acertar qual é o meu Omnitrix Eu falei que é o que mais combina comigo É só você olhar o meu uniforme Cara, não sei... O Omnitrix do Homem-Aranha? Não, mano, é o Omnitrix do herói, cara É, você não é o herói Oxi! Homem-vômito? Ah! O Gluton tem o nome de Homem-vômito aqui, cara É, os nomes desse Omnitrix é diferente, cara Mas o meu Omnitrix é mais legal Deixa eu ver, qual é o seu? Ó, se liga Oxi, é o do Reboot? Exato, porém é o do Reboot tunado Nossa, cara Bom, já que você vai usar um tunado Eu acho que eu vou... Tá, eu já sei com qual eu vou, mano Com qual você vai? Olha esse, ó, gente Eu vou com esse, com o tronco, mano O quê? Quatro braços? Nossa, vamos então? Bora Quatro braços com fusão com... Nossa, velho Eu tô nada, né, cara? Toma aí a palma explosiva aí Nossa Ô, você já tá me atacando sem tá valendo, mano Você não vale, tá? Ah, desculpa Então vai, Gabs Um, dois, três, valendo Meu Deus do céu Eu sou muito lento, mano Você solta... Ai, nossa! Nossa! Ai, nossa! Já era, já era, já era Dá do dano? Dá do dano? Você viu o que você fez comigo, amigo? Ah, eu te bati É, Gabs Tá um a zero pra você, cara Você teve mais sorte, eu diria, mano Seu Omnitrix é muito forte Ah, cara Eu sou muito brabo, né? E quer um pãozinho? Quer um... Não, não Quero não, mano Pode ir aí que eu vou virar esse jogo Vai, pode apertar É... A vaca te levou pra areia O que que eu ia fazer? Você voltou? Tá, vai lá, vai lá Aperta aí Ó, ó, ó Se liga, toma Não, é verde? Verde? Bom, minha vez e... Preto Peguei preto Troca comigo? Cara, eu troco, mano Eu não gosto muito do preto, mano Eu gosto da cor verde Sabia que a cor verde Antes do meu canal era... Minha cor favorita? Sério? Uhum, vamos ver Mano, legal Legal, qual você pegou? Mano, eu não conheço o meu Eu peguei o do Albido, mano Ah, eu peguei do Bizarro Ah, eu peguei do Bizarro, mano Cara Ah, eu peguei a versão ruim do Albido, mano Ah, sério? Aham Eu peguei a versão ruim do Albido, velho Nossa Tá, mas eu já sei como ganhar Já sei como ganhar Vamos aqui, Gabs Fareira? Ah, bora Gabs, eu vou ganhar de você Usando esse fantasmático aqui, cara Ah, você vai usar o fantasmático, é? Aham Antes de tudo, só pra PVP durar mais Eu vou citar um pouquinho de vida, demorou? Demorou Ó, você tá com vida e já era Bora, então Oxe Hermossauro? É, é isso mesmo Isso daqui faz o que em você? Só um teste É, eu fico cego e é, só cego Ah, mano Quando passar, então eu vou pro PVP? É, já passou, bora Ah, então vai Tá valendo, então Eu não consigo correr, eu sou muito lento Ah, não Ah, não Eu vou ficar no canto Você tá dando... Tá tomando dano aí, colega? Ai, um pouco Nossa, você dá muito dano Toma Sério? Uhum Mano, eu tava todo momento na sua frente Só que você tá girando tanto que você não acreditou que eu tava na sua frente E isso me facilitou E agora... Eita, Gabi E aí, Gabi, você não vai ser derrotado nunca, Gabi? Você tira um coração, cara Nossa, um coração! Nossa, enquanto eu devia acertar Cara, eu tô com quatro barras ainda Nossa, eu vou ter que te bater muito Meu dedo já até cansou, velho Nossa, eu vou fazer bater for click Cara, cadê você, velho? Mano, eu não tenho como eu perder essa nota, Gabi Você não tem como eu perder, cara Essa daqui eu vou ganhar muito Eu vou ganhar muito Ai, beleza Caramba, Gabi Nossa, velho Quando você acerta, mano Você não arranha com uma hotbar praticamente, mano Então isso daqui vai ser tipo uma faca de dois gumes, tá ligado? Ou eu te derroto muito rápido Ou eu vou perder muito rápido, mano Mas cadê você, cara? Nossa, eu tô te combando aqui, velho Cara, não tô vendo você me combando Ah, velho, quer saber, quer saber, quer saber Ah, por que? Não vale mudar de alien Você roubou Você roubou Vale sim, vale sim Por que vale? Você roubou Vale sim Para, para de calma Você toma, velho Nossa, toma Ah, mano, até roubando você perdeu, Gabi Meu Deus, que cara sujo, velho Bom, Gabi, agora tá um a um, cara Eu não gostei Não, eu gostei Bom, e eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, galera Vocês que estão assistindo esse vídeo Eu desafio vocês a comentar Quem vocês acham que vai ganhar? Crazy Mib7 ou Gablou? Comenta aí O melhor O que é melhor, velho? É, eu vou até pegar minha cor, mano Só ignora esse cara aqui, galera Ignora esse cara E beleza Peguei laranja E sua cor vai ser qual? Cara, eu acho que você vai pegar rosa Ah, mano Se eu pegar rosa, é lucro, toma Amarelo Nossa, cor bem parecida, tá ligado? Ó, vamos ver qual é o meu Minitrix Nossa Nossa, eu peguei o legal Nossa, cara Eu peguei o Nemitrix, cara E ele só tem Você conhece o famoso Ben 10 Punk? Conhece, conhece Ele é da hora Nossa Macacoaranha Seu Minitrix Você virou chama Era pra ser o Macacoaranha Tá escrito Macacoaranha É, porque o Minitrix não obedece, entendeu? É, é, faz sentido Cara, o problema é que eu só tenho dois aliens Eu vou usar o menos feio Mano, os dois é muito feio, Gabs Os dois é muito feio, velho Tá, eu vou usar esse daqui, Gabs Caraca, mano Tem uma aqui que se chama, tipo Não tem um nome muito suspeito Tá, qual é? Mas eu vou usar esse aqui Nossa Tá me atacando já Meu Deus, pilantra Foi sem querer NRG Nossa, ele é da hora, ele é da hora 1, 2, 3 Tá valendo o meu BP, Gablou Nossa, você não vai deixar eu chegar, né? Eu devo ser muito forte, velho Cara, você dá um pouco de dano Eu devo ser muito forte Eu devo ser muito Nossa Você tá tomando muito dano aí? Não Não? Não Calma, eu acho que eu tô com a resistência bugada É, eu tô com a resistência bugada Deixa eu tirar aqui, rapidão Ó, galera, você vê como o Crazy M7 Ele é um cara muito justo, mano Eu tô tirando a minha resistência bugada E vou deixar a resistência certa, mano Mano, ele não tá fazendo mais que sua obrigação Só vai, 1, 2, 3 Valendo Ai, Gabs, eu quero o meu pontinho Tá, agora eu tô tomando dano, velho Ah, você me dá dois corações Você sabe disso, né? E você me dá três Ai Nossa, cara Aí você toma foguinho aí, ó Ah, não, não Aí você tá sendo sujo, velho Ó, você é muito sortudo, mano Você é muito sortudo Eu não tô enxergando nada, mano E olha isso Esse PVP no F5 nem dá graça, mano Ah, mano Vai lá o Mioquinha Não, eu vou tentar virar Mano, o ruim é que eu não tô enxergando nada Eu tô tendo que jogar no F5, Gabs E eu não vou conseguir te combar muito no F5 Ai Beleza? É, vai lá, Mioquinha Mano, quanto de vida você tá? Tô com duas barras Nossa, eu tô com uma Eu não tenho que combar muito Eu não tenho que combar muito Ah Ah, o seu alien é mais rápido e mais forte que o meu Tem que dar o desconto, pô Mais rápido N E G Mais rápido Pô, o meu alien tem lentidão Tem lentidão, meu alien Ó, ó, ó Se liga Azul, putz Eu gosto da cor azul aí, mano É a segunda cor favorita Quer trocar? Não, não, não Vou acreditar na minha sorte Deixa o branquinho pra mim Não, eu vou acreditar na minha sorte Eu vou acreditar na minha sorte E... Argetrix? Cara, esse aqui é novo O que que você pegou? É, é É, é Tá, galera Ele tá com o brilhante do alien X, cara Eu acho que o Gabs já venceu Mas eu vou parando É porque eu tenho fé, mano Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Porque eu também vou usar o alien X, cara Prontinho, Gabs Lou Você tá certo? Cara, tá certo Então vai Já vou soltar aqui o poder atômico Nossa Não me dá dano nenhum Sério? Sério, eita Eita E você me dá dano Você afagou a arena Eu não tô tirando nada de dano? Você me dá dano sim No soco só Tá, tá Eu acho que não vai dar pra vir Seu alien é muito mais forte Nossa, você tá quase me derivando Ah Ah Ah, Gabs Você venceu, mano Eu perdi Eu não escolho a porta errada Não, não, não Calma aí, calma aí Eu quero ir a última Você quer ir a última? Óbvio Só pra ver o Omnitrix Mano É a última Mas tá faltando porta, cara Só tem uma porta, velho É, tá faltando porta Então vamos fazer assim A gente coloca os Omnitrix que já foi aqui no dropper E você pega aquela porta que tá lá Pode ser? Ai, meu Deus Eu não vou colocar o do alien X não, tá? Tá, tá Você é do alien X Você é do alien X Ó, tá aí então Só vou sortear o seu Demorou Vou ver minha sorte E... Ah, mano Eu sou muito azarado, cara Querem de novo? Não, não Vou com quatro braços aqui mesmo, tá ligado? É isso aí Vai, vem aí Nossa, esse quatro braços é muito feio Porque esse Omnitrix, galera Eu acho que é o Omnitrix do Vomax Ganhei, ganhei É o Omnitrix do Vomax Ó, Rati Ó, Rati Ah, qual é o Omnitrix de lá? É o Supremo, né? Você vai lá ter autoconvicção Ah, para, mano É o do fantasmático Vamos aí, então Dá pra eu ganhar Dá pra você ganhar Olha pra mim, cara Não, calma aí Você acha que dá pra você ganhar, meu amigo? Aham Nossa senhora É, você vai me derrotar Antes de começar, pô Por que você fez isso? Você queira querendo Prontinho, Gabs Estou pronto Nossa, você tá muito grande, cara Você tá pronto? Eu estou pronto Então vai Um, dois, três Valeu Você vai ficar invisível, né? Eu sabia que você ia ficar invisível Ai, eu não tô conseguindo te ver, Gabs Então, então Nossa, que sujeira Toma, 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 toma Toma, toma, toma Agora fogo Eu tenho uma hotbar de poder Certeza que eu não tô te acertando? Tá acertando Nossa, então eu tenho que acertar Meu Deus, você vai morrer Meu PC vai morrer Meu PC vai morrer Nossa, meu PC Ai, te achei Te achei, te achei Você tá pegando fogo Você tava pegando fogo Ai, meu Deus Ah, você tá no baixo Você tá no baixo Eu vou perder? Eu vou perder Não vai, não vai, mano É impossível Ai, cara Eu te falo Eu tô com uma hotbar de vida, mano Eu também Nossa, e eu tô aqui só batendo aleatório Beleza? Nossa, que uma hotbar é essa Que você não acertou Que você não vai nunca A boa Nossa, finalmente uma batalha Pelo menos uma No meu próprio canal Eu sou humilhado sempre, galera Que isso, cara Ah, mano Na real Essa é a do aí, legal E eu vou embora, mano Eu vou embora E eu vou embora